Garoto antissocial e completamente fissurado em games, vai receber a ajuda de uma das suas colegas para aprender a socializar e assim subir de nível no mais duro dos jogos. A vida real, hoje vamos conferir o que rolou nos primeiros episódios de Jakushara. Se gostar não esquece de deixar o like, agora vamos lá! Inicialmente, encontramos nosso protagonista jogando em uma sala da escola, o seu jogo favorito, Atafon. Seu desafiante é um dos caras mais populares e prestigiados do colégio, Nakamura, alguém que não somente tira boas notas, mas que também faz muito sucesso com as garotas, porém, mesmo após duas tentativas, Nakamura não foi capaz de superá-lo e reconhece a própria derrota. Ao voltar para casa, Tomozaki continua a dedicar seu tempo ao mundo virtual, principalmente ao Atafon, no qual ocupa o primeiro lugar no ranking do Japão. O único outro jogador que tem seu respeito e admiração é Nonami, o segundo colocado no ranking nacional e que se esforça continuamente para melhorar as próprias habilidades e estratégias, a fim de alcançar o topo. Entretanto, nunca foi capaz de superar Nanashi, nome de usuário utilizado por Tomozaki. Após uma de suas partidas, os dois gamers descobrem que moram na mesma cidade e decidem se encontrar pessoalmente. No dia do encontro Tomozaki descobre dois fatos chocantes sobre seu rival. Primeiro é que trata-se não de um garoto, mas de uma garota, e segundo que não é uma garota qualquer, mas sim sua colega de classe, Inami, que diferente dele é uma pessoa comunicativa, inteligente e extremamente bonita no mundo real. O encontro com Nanashi deixou Inami profundamente decepcionada, já que a pessoa por quem ela nutria uma admiração tão intensa é na verdade um perdedor que despreza a vida offline. Tal impacto faz com que Inami perca a compostura e seja muito grosseira e crítica com relação às escolhas de Tomozaki. Chegando a usar uma frase clássica do protagonista contra ele, culpar o jogo por sua derrota é a maior vergonha de um gamer. Inconformada com a visão depreciativa que Tomozaki tem da vivência humana, ela decide a partir desse momento, guiá-lo no mais divino dos jogos e mostrar que ele pode alcançar satisfação nas experiências offline, através do esforço e determinação, que ela mesma precisou para chegar onde está hoje. Como sua mentora, Inami determina vários objetivos pequenos que servem como itinerário para a realização de um objetivo principal, estar tão satisfeito com a vida offline quanto ela está. Assim, o treinamento começa com o Tomozaki tendo que falar com três garotas diferentes, duas escolhidas pela Inami e um de escolha particular. Apesar de suas hesitações, ele consegue completar o desafio, recebendo diversas correções por parte de sua mestra, devido à revelação imprudente de seu sorriso defeituoso. Posteriormente, ele recebe a missão de interagir com outra de suas colegas, a sorridente e impetuosa Nanami. Essa interação permitiu um grande crescimento nas experiências sociais do Prota, que conseguiu observar e avaliar o comportamento de outros estudantes, entre eles, Anabi e Nakamura. Por meio disso, Tomozaki compreendeu o leve rancor que Nakamura guarda desde o dia da derrota e a forma como as três amigas interagem e dependem umas das outras. Essas interações entre as garotas foram muito engraçadas e renderam várias cenas inesperadas que merecem ser destacadas. O treinamento de Tomozaki continua, e dessa vez ele precisa através da observação, aprender e aprimorar a habilidade de iniciar conversas, e a habilidade de expandir esses diálogos com base em experiências e outros conhecimentos, evitando ser esmagado por um silêncio constrangedor. Como incentivo e prova prática, Inami leva o Prota para sair durante o sábado e percebe que ele já está se esforçando para melhorar sua aparência. Esse pequeno avanço é suficiente para que a mentora o ajude a mudar o visual e trocar de personagem, começando pelo estilo das roupas e o corte de cabelo. Durante uma das refeições, enquanto treinam a entonação e aprimoram suas habilidades de expressão, os dois encontram Kikuchi, uma colega de classe que estava trabalhando no restaurante. Inami percebe que a garota nutre certa afeição pelo Prota e revela que Kikuchi é a menina que ele tem maior chance de conseguir como namorada até o terceiro ano. Tomozaki fica surpreso e hesita. Apesar de todos os argumentos expostos por sua mestra, o pupilo acredita que não deve se envolver sem entender o que ele mesmo sente e diz que aquilo lhe parece muito desonesto. Porém, diante da sua decisão em jogar esse jogo chamado Vida, aceita investir na garota. Após ter ido a um salão de primeira para cortar seu cabelo, a aparência de Tomozaki melhora consideravelmente. Esse avanço visual o leva a completar um dos primeiros objetivos menores que tinham sido estabelecidos, fazer alguém notar uma mudança positiva em você. Isso aconteceu quando ele se olhava intensamente no espelho e sua irmã perguntou, por acaso leu um livro para deixar de ser nerd e agora está tentando parecer gostosão. Com o início de uma nova semana, o Prota recebe mais um objetivo, sair sozinho com uma garota. Para isso se concretizar, ele recebe uma tarefa prática, falar pelo menos duas vezes por dia com uma garota chamada Izumi. A estratégia era aumentar seu nível afetivo com uma garota, para também aumentar com as demais, inclusive nossa querida Kikushi. O garoto introvertido então começa a puxar assunto com sua vizinha de carteira na sala, mas não consegue grandes avanços, deixando a jovem até um pouco desconfortável. Logo mais, em um dos seus momentos de fuga, vemos Tomozaki em uma biblioteca, exausto após as tarefas da semana. Providentemente, ele dá de cara com Kikushi e os dois começam a conversar normalmente. O diálogo é agradável e natural, um acontecimento que permite que ambos estudantes fiquem mais à vontade com a presença um do outro. Nesse momento, a simpática Kikushi demonstra seu grande interesse pelos livros e também a confiança que possui no nosso Prota esforçado. Ao revelar para ele que está em segredo, escrevendo o manóvel, eles se despedem com a promessa de Tomozaki, a de ler a história e dar uma opinião consistente em seu próximo encontro. Saindo da escola, Tomozaki observa que Izumi está sentada sozinha e tenta puxar a conversa. Dizendo que ela estava com uma expressão triste, Izumi reage com certa indignação diante da extrema sinceridade do colega, mas aproveita a situação e pede sua ajuda para melhorar suas técnicas no Atafon. Ela explica que Nakamura, por quem ela desenvolveu sentimentos amorosos, não está mais saindo tanto com ela como fazia antes. Atualmente, ele passa todo o seu tempo livre praticando seus combos no Atafon e não aceita a companhia de Izumi nessas horas, porque a considera fraca demais. Assim, ela precisa de um jogador experiente que a ensine, de forma para mostrar ao seu interesse amoroso que também é capaz de jogar e até mesmo superá-lo com o tempo. Tomozaki começa avaliando as habilidades atuais da aluna e explica como aprimorá-las. Ele entrega para ela um cronômetro defeituoso para praticar o aperto leve dos botões e lhe entrega um roteiro básico dos movimentos dos personagens do jogo. Após esse avanço repentino na relação dos dois, o Prota vai se encontrar com a Inami em um restaurante e expõe toda a situação. Após ouvir todo o relato, ela aprova as escolhas do amigo e pergunta como ele vai dar andamento para o relacionamento dele e da Kikushi. A sua indicação como orientadora é convidá-la para a pré-estreia de um filme no domingo, e já entrega para ele dois ingressos. Já trancado em seu quarto, Tomozaki começa a praticar, com um gravador emprestado pela mentor o que deve dizer para a possível futura namorada no dia seguinte. Nesse momento, acaba encontrando alguns áudios gravados pela Inami e reconhece como ela tem se esforçado para ser quem é. O nerd então encontra a garota tímida na biblioteca e decide ser sincero sobre a última vez que conversaram. Ele revela que não conhecia nada sobre o autor preferido da Kikushi e que só pegou aquele livro da estante porque estava mais próximo do lugar onde sentou. Tomozaki pede perdão por ter mentido e diz que não se sente digno de ler a história dela, mas para sua surpresa Kikushi não se importa muito com a mentira e pede que ele leia sua novel mesmo assim. Ambas as partes concordam em continuar se encontrando na biblioteca de agora em diante. Para o desapontamento de todos, nosso protagonista acaba não convidando a Kikushi para ir ao cinema, pois achou que seria injusto perguntar isso a ela depois de tudo que conversaram. Então como de costume, vai até sua mestra para relatar o ocorrido e justificar suas escolhas. Entretanto, é impedido por dois garotos, que o levam até Nakamura para uma revanche no Atafon. A disputa começa e várias garotas acabam se juntando à pequena plateia, entre elas estavam Erika, a garota mais popular do colégio, junto de Izumi e Nami. O resultado foi o esperado, Nakamura não levou a vitória em nenhuma das partidas e acabou sendo humilhado por Erika que havia se declarado para ele, mas tinha sido rejeitada. No instante em que ela menospreza o jogo, Tomozaki não se segura e bate de frente com a loira, alegando que ela jamais poderia falar de um game que sequer experimentou. Defende igualmente Nakamura, afirmando que todo o esforço valeu a pena e suas habilidades estão em um nível muito melhor. Nessa hora, Izumi também levanta a voz e defende Tomozaki, sendo intimidada pela amiga, que sai da sala com ar de desprezo. Após esse evento inesperado, todos voltam para casa e Nakamura garante que, na próxima vez não será ele que ficará por baixo. O episódio termina com Nami e o Prota conversando, mais uma vez, em um restaurante, Messi encontra o Prota aproveita para convidá-la para o cinema, e ela com um sorriso sincero, aceita aproveitar o tempo livre ao seu lado.